Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, no vídeo de hoje tem muitas novidades, segundo o vídeo aqui de hoje. Uma delas é o bug aí que tá acontecendo com a skin do Leopardo, que eu vou falar mais pro final do vídeo. E também um novo evento que chegou aí já na gringa e vai tá chegando aqui, além da ranked sem perder ponto. Então bora iniciar aí. A primeira novidade vai tá aparecendo pra vocês, que é um novo evento que já chegou na gringa e vai tá chegando logo logo, que é o evento da ranqueada sem perder pontos. Ele vai acontecer 18 de maio, se eu não me engano 18 de maio vai ser sábado. Sábado à noite vai tá correndo aí das 20 às 22. Você vai tá podendo jogar sua ranqueada sem perder ponto, como sempre acontece aí, ele sempre traz esse evento. Só que tem algumas novidades aí, que são duas. Uma delas é a gente vai tá ganhando um ticket do Arma Royale, do Diamante Royale e do Ouro Royale, de graça por login, no dia aí da ranqueada sem perder pontos. E ainda a gente pode tá tentando, vai ter a chance na verdade, de tá ganhando o gato, o pet, gratuitamente. Não se sabe se esse pet pode ser qualquer um dos três, ou se vai ser só o gatinho. Podia ser qualquer um dos três, porque ia englobar também a pantera. Ia ser bem interessante. Mas o que se sabe até agora é que é só o gato. Então a gente vai ter essas novidades aí no evento de recarga, tá bem interessante. Eu achei bem legal. Comenta aí qual patente você tá, se você tá perto de passar de patente. E se você tiver, espera aí que esse final de semana já tenha evento de ranqueada. Outra novidade aí, que também é mais um evento que vai tá chegando logo logo, vai tá aparecendo pra vocês aí agora, é o evento, eu não sei o nome que eles estão dando, mas é um evento meio que de luta. Nele a gente vai tá podendo ganhar por login, temporariamente, as skins do lutador feminino, né, que a gente ganhou no Ouro Royale. Eu não lembro o nome da skin em si, mas é a lutadora feminina. E o lutador masculino também, que hoje atualmente você consegue apenas trocando estilhaços, né, lá na loja de estilhaços. E aí você consegue, a gente vai tá conseguindo ela temporário, além de ração de cachorro e também o token de vida lá do modo revolta mortal. E também parece que vai voltar o modo lá que a gente só tem sniper e é de noite. Que é sniper não, é mira térmica. Mira térmica e jogando a noite. Então vai voltar essas duas coisas aí. E também vai ter o dobro de ouro de experimentos e de fragmentos. Então vai tá chegando tudo isso aí, muito provavelmente, nesse final de semana, 18 a 19 de maio. Tá bem interessante, tem umas novidades bem legais, uns novos eventos aí. Poderia ter alguns mais prêmios, mas já tem alguns prêmios, então isso aí é bem interessante. Outra novidade é um novo evento de recarga. Ele já tinha chegado pelo site, que é o evento do novo emoji Surfly. Se não me engano é Surfly, vai tá aparecendo em imagem pra vocês aí também. E ele vai tá voltando aí, só que agora aparentemente recarga no jogo em si e não no site. Então isso aí é melhor porque muita gente não consegue fazer a recarga pelo site. Pelo jogo é bem mais simples e agora vai tá conseguindo aí, conseguiu seu emoji. Se não me engano é Surfly, Surfly. E aí, recarregando 285, vai tá ganhando esse emoji, que é bem interessante. Comenta aí se você gostou desse emoji ou não. E pra finalizar, galera, o vídeo de hoje, quero falar um pouco com vocês do bug que tá acontecendo da skin do Leopard. Pra quem não sabe, tá ocorrendo maio maluco e você pode conseguir um skin permanente, que já foi do Royale. Que é a que eu escolhi, é a que tá aí no plano de fundo, na gameplay de fundo. Se você não viu resgatando, tem no vídeo anterior. E a galera tá relatando que quem tá pegando a skin do Leopard o Selvagem, não tá conseguindo ou nenhuma parte dela, ou tá conseguindo só a parte do short da calça. Então comenta aí se isso aconteceu com você. E provavelmente a Garena já tá sendo relatada disso e ela vai mandar as partes restantes pelo correio. É o que se supõe, a gente espera que aconteça isso, porque é muito chato quem escolheu essa skin, tá acontecendo isso. Então eu dou a dica pra vocês que ainda não escolheram sua skin, não tá escolhendo ela pra garantir, porque às vezes a Garena deixa a desejar. Mas o correto que ela faça é ela devolva aí as skins pelo correio, ou pelo menos deixe tilhaço aos jogadores que ocorreram isso aí. Então comenta se você pegou a skin e se isso aconteceu com você. Muitas pessoas relataram isso no último vídeo e aí eu resolvi trazer isso aqui pra vocês. Se você gostou do vídeo de hoje galera, deixa o like, se inscreve aí no canal e compartilha pros amigos. Ainda vai ter um especial de 10 carros, eu tô organizando isso aí, não se preocupem. É nóis, valeu, valeu.